A polícia militar da cidade de Alto Garças foi acionada na data de ontem para atender uma ocorrência onde a vítima relatava que estava sofrendo agressões por parte do seu companheiro com chutes e ameaças. Os policiais constataram ainda ferimentos provocados na vítima através de mordidas. A guarnição, então, mediante os relatos, saiu em rondas pela cidade e conseguiu localizar o suspeito que foi detido e entregue à Delegacia de Polícia Civil da cidade para as investigações que o caso requer.